O sonho europeu continua para as leuas, desta vez em causa estava a presença na segunda fase de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Femenina, um jogo de tudo ou nada frente às islandesas do Breda Blik. Um jogo que começou da melhor forma para o Sporting, a abrir o marcador logo aos 4 minutos, com um golo da avançada Thelma Encarnação, a fazer aquilo que o melhor sabe, com um remate cruzado, marcou, fechou e colocou os leuas à frente no marcador. A formação de Mariana Cabral manteve-se intensa e alta na pressão, com o mais posse de bola, pois da meia hora de jogo, o Brittany Rafino ficou perto de marcar de cabeça após pontapé de canto e logo a seguir voltou a estar perto de fazer o 2-0 para o Sporting, mas não conseguiu bater a guardia da equipa da casa. Thelma Encarnação continuou à procura do golo, mas atirou à malha lateral da baliza. As islandesas fizeram o primeiro remate da partida em cima do intervalo que saiu por cima da barra. As leuas mostraram todo o instinto para aproveitar o espaço que se abria e fizeram o 2-0. Ana Borges a fazer um grande passo para a desmarcação da avançada Thelma Encarnação, que em velocidade passou pela guarda-redes e meteu a bola dentro da baliza. Pouco depois, mais um lance que podia ser decisivo, mas as islandesas tentaram o último esforço para reduzir a vantagem das leuas, que resultou numa defesa de Ana Siebert. Confirmada a segunda vitória na Islândia, as leuas continuam o caminho. O objetivo é chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões pela primeira vez na história.